Está no ar mais uma edição do Giro do Esporte. Eu sou o Gabriel Correia. Eu sou o Lucas de Luna e fique agora com as principais notícias do mundo esporte. Chegamos ao fim da data FIFA e o nosso Brasil ficou 100% com a estreia do técnico Dorival Júnior. No primeiro jogo, o iluminado Hendrick fez o gol da vitória sobre a Inglaterra. Já no segundo confronto, ficou marcado por toda a polêmica com a arbitragem e terminou em 3x3 com a Espanha. Pelo lado da Espanha, Rodri e Dani Olbo marcaram. Pelo lado do Brasil, os gols ficaram por conta de Rodrigo, Hendrick e Lucas Paquetá. O tenista sérvio Nova Djokovic decidiu romper a parceria com Gohan Ivanicevic, seu treinador desde 2019. A decisão foi tomada após o número 1 do mundo no tênis sair de forma precoce no aberto da Austrália e em Indian Wells. Este último, Djokovic perdeu para Luca Nardi, italiano de 20 anos e atualmente 123 do mundo. Com Gohan, Djokovic conquistou 12 grandes slams. Santos vence o Bragantino por 3x1 em Itaquera, com público de mais de 44 mil pessoas. E após oito anos, está de volta a uma final do Campeonato Paulista. Na última terça-feira, dia 26, a Eurocopa conheceu seus últimos classificados. Pela repescagem, a Geórgia fez história e se classificou pela primeira vez para a principal competição entre seleções do Velho Continente, eliminando a Grécia nos pênaltis por 4x2 após o empate em 0x0. Também nos pênaltis, foi a classificação da Polônia sobre o país de Gales, vencendo por 5x4 após empate sem gols. Já a Ucrânia passou no tempo normal vencendo por 2x1 a Islândia, lembrando que a Euro começa no dia 14 de junho e será disputada na Alemanha. As quartas de finais da Superliga Masculina estão definidas. E são eles confrontos. Cruzeiro e Campinas, Guarulhos e Minas, São José e Joinville, SESI Bauru e Araguari. Lembrando que os confrontos já terão início neste domingo, dia 31 de março. Após vencer o Grande Prêmio da Austrália no último final de semana, o espanhol Carlos Sainz agitou os bastidores da Fórmula 1. Atualmente na Ferrari, Sainz está sem equipe para 2025, já que Lewis Hamilton, hoje na Mercedes, foi anunciado antes do início da temporada pela equipe italiana. Porém, na última terça-feira, dia 26, o chefe da Mercedes, Toto Wolff, disse que o espanhol é um dos principais candidatos à vaga deixada para o Hamilton na equipe alemã para o ano que vem. E antes de terminar essa edição do Giro do Esporte, queremos fazer uma pequena correção. Na matéria do Giro do Esporte da semana passada sobre a atleta de vôlei do Fluminense, o Zelak, noticiamos que a atleta teria reincidido o contrato com o clube. Porém, após o fechamento da nossa redação, o clube e a atleta entraram em um acordo e o Zelak anunciou que continuará no Fluminense para os playoffs da Superliga Feminina de Vôlei. E o Giro do Esporte fica por aqui. Acompanhe o Circulando em suas redes sociais. Até semana que vem. Até a próxima. Tchau.